Mais importante que a luta, mais importante que os guerreiros que aqui estão é a preservação da integridade física e como um evento deste porte que sirva também de exemplo a outros, tenham sempre uma equipe médica Antes do anúncio oficial do primeiro semifinalista quero pedir uma salva de palmas para os dois atletas que iniciam aqui um belíssimo GP E aos 29 segundos do segundo round por nocaute, o vencedor André Teixeira